Olá meus amigos, meus amigos, meus amigos, meus amigos, aqui é o Lord Johnson e voltei aqui com mais um vídeo, dessa vez estou aqui com mais um, a corrida de GTA, só que dessa vez estou corrida de moto, vamos ver, é, parece ser aquelas com, que a gente tem que ficar pulando, é, daí já deu para anotar, né, qual foi coroa, tranquilo, aqui do lado, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver... ... E aí Faz um salto aqui Fica pulando, pulando, pulando Vai E... Fui... Estou em segundo lugar Primeiro Está meio dificil de passar essa parte aqui, mas... Vamos lá Eu pulei aqui Tem que ir... Na... Pressão, isso, segundo O primeiro lugar está logo ali na frente Primeiro colocado É... Ele passou por essa aqui de boa também Ah, errei Tem que pular ali em cima Não pulei ali em cima Não pulei ali em cima Ah não, é aqui mesmo É, mas tem que pular aqui em cima Ah, ele conseguiu É que eu fui de primeira agora Agora foi a primeira vez que eu fui ali e ainda não manjei Olha lá Caramba, Lec Estou pegando... Estou subindo direito ali Mas tem que ir mais para a direita Isso eu notei Aqui... Aqui, foi Nice E... Aqui agora Aqui foi Nossa, daqui é bem maneiro, hein, Lec Vai, vai... Isso! Eita, não, não Vai, vai, vai De repente dá Vai que dá Vai que dá Vou ganhar a clã Vou ganhar a clã Chegar em primeiríssimo Vou chegar em primeiro Não, não, não Vai, vai Acelera, acelera Chegar em primeiro Meu clã Em primeiríssimo Numa corrida Eu nunca joguei essa corrida Eu botei poucas pessoas Tem só 3 Contando... Nossa Esse cara aí tá ruim Contando com a gente Só tem 3 Então tipo Não, burro É pro lado Então é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham Curtido o vídeo Deixa o like aí Se gostou Favorício pra ajudar na divulgação E é isso aí Abraço, fiquem com Deus Fui!